O resultado sobre a mesa das primeiras conclusões são os governadores das novas grandes espécies da política italiana que foram coroados porque souberam administrar a ameaça do coronavírus. O governador do Vênia, em muitas áreas da Lívia, foi reeleito por quase 80% dos votos. Vênia e a Opação foram as primeiras razões a serem atingidas por mil. O Záia, imediatamente, iniciou uma campanha de defesa de massa por um grupo da dimensão do Sul. Adopou a política de colégio de distanciamento social com o tribunal. A campanha começou a realização com a realização do Sul. O Záia, o Záia, o Záia, o Partido Democrático, o Politeiro, praticamente, 300% dos votos. Além de ter isolado logo cada parte infectada da sua região, os ombrões para identificar as pessoas que escapavam do isolamento. Após que assustavam os presos obedientes, era ácido. O Bancoque, candidato independente do Centro de Direita, foi reeleito por governador na Lívia, com 56,1% dos votos. O Bancoque, candidato independente do Centro de Direita, foi reeleito por governador na Lívia, com 56,1% dos votos. O Bancoque, candidato independente do Centro de Direita, foi reeleito por governador na Lívia, com 56,1% dos votos. É o Bancoque, candidato com 57,1% dos divulgados. Obrigado. 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 Obrigado.